MÚSICA 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 Você está em quarto e o seu companheiro de equipe está na pole. MÚSICA 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 Amém. 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 Boa primeira volta, continue acelerando para a ponta. Amém. 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 Você fez a volta mais rápida desta corrida. Amém. 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 Bom trabalho, você venceu o Cutty Widenstine e ainda levou a rodada. Continue assim. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.